aqui é arroba denerlipert e a minha expectativa é não ser um copywriter frustrado essa ficou fácil assim acertou, deixa eu pensar meu instagram é arroba ricardo m domingues e minha expectativa é mostrar que cópia é muito mais que gatinho olha aí aqui é arroba guilherme underlinelipert e minha expectativa é validar esses frameworks que eu tenho como úteis pra galera vou falar então sobre cópia, esse episódio a minha ideia é trazer aí alguns frameworks a gente discutir um pouquinho sobre cópia talvez valha a pena o que é cópia cara essa é boa cara, dá pra resumir como cara, é, isso é fato mas na minha visão tem dois pontos, eu acredito que a mais óbvia é tipo assim, mano, é um texto persuasivo que converte, mas eu acredito que é mais como mostrar pras pessoas a transformação que tu vai trazer na vida delas caralho, foi de bem texto que vende é como eu escrevo e vende faz com que é isso aí, mano é isso, mas é mais do que isso porque texto que vende é muito amplo, tá ligado texto que vende, compre de mim é um texto que vende? depende tá ligado eu acredito hoje estudando mais e aprendendo mais que é de fato tu escrever algo que conecta com a pessoa e mostra como ela vai fazer A mais B pra sair de um de um ponto ruim pra um ponto bom mas o objetivo é vender o objetivo é vender o objetivo é fazer a pessoa tomar uma ação normalmente é pra vender mas antes as pessoas podem tomar outras ações dialogar para vender dialogar para vender é isso aí eu gosto do jeito que ele fala é diferente mas é isso eu sei que tu tem uns pontos que tu quer trazer no início o que é copy pra ti como que tu usa copy no dia a dia eu gosto de colocar aqui vocês falaram aqui copy é puta é dialogar para vender depende do momento do fundo que o cara está e depende de qual que é a tua intenção de jornada que você quer construir com aquele teu cliente eventualmente você está otimizando para uma jornada longuíssima e não só uma venda de curtíssimo prazo e então o diálogo talvez deveria começar mais morto por isso que eu normalmente eu vou um pouco além dessa visão de copy apenas para vender não é uma carta de vendas não é uma carta apenas carta de vendas é um um instrumento é um instrumento dentro talvez da indústria de copy é exato que cabe no momento que é para o cara comprar tá ligado e que é muito usado na indústria e para o produto eu tenho anotado aqui copy anotei isso no ocean meu copy é simplesmente sobre vender a transição do estado A para o estado B isso pode ser uma venda pode ser um produto como pode ser o meu ebook como pode ser o meu post como pode ser o stories que eu fiz ontem tá ligado na prática tudo vai estar dentro de copy levado ruim para o bom no livro do Mises lá na ação humana ele fala que a premissa para o ser humano se mover é um estado de insatisfação uma visão de transformação e a clareza da ação é isso irmão é exatamente isso e no fim das contas vários textos de filme publicitário de carta de vendas ou um anúncio percorre isso é isso se eu não planto um estado de satisfação se o título desse podcast não gerou alguma insatisfação que tu viu isso aqui pode me ajudar a ir para uma transformação e o caminho é dar play nesse podcast tu não estaria aqui ouvindo perfeito exato a gente como marqueteiro quase que acho que vocês devem fazer isso muito a gente gosta de pensar no caminho crítico do lead ou do prospect dentro da tua jornada eu acho que o copy é isso o copy é um veículo dentro dessa jornada é o que eu gosto de ver como o caminho crítico do lead naquilo que você está se propondo enquanto empresa enquanto puta case enquanto infoproduto o que seja um veículo portanto tem vários outros que a gente tem eu acredito que tem um outro aspecto também de copy que é importante que é o cara conhecer o cliente dele e aí não estou falando necessariamente de persona saber os detalhezinhos da dona Vera lá que nem nosso cliente brasileiro 17 20 anos demográfico persona moto demográfico não faz sentido tu tem que conhecer quando eu digo conhecer o cliente eu penso mais no aspecto do que que é o momento atual dele que é beleza se a gente vai levar o cara do ponto A pro ponto B que é o ponto ruim pro ponto bom qual que é o ponto ruim que esse cara está passando hoje tipo vou dar o exemplo ali que a gente estava gravando podcast agora do conteúdo e tal ali o meu post fala sobre landing pages estrutura de landing pages caralho todo marqueteiro tem a dor de eu vou fazer uma page eu não sei muito bem como fazer ou o cara até sabe fazer uma page mas ele não converte com a page tem a taxa de conversão merda então eu trouxe um conteúdo que bombou muito no meu perfil pro padrão pra média do meu perfil que resolve uma dor do cara tá ligado então eu sei que a dor desse cara era não sei uma estrutura de landing page eu não tenho checklist de landing page agora eu tenho vou salvar pra caralho esse post aqui porque em algum momento eu vou usar isso aqui então esse ponto de conhecer o público que é legal por isso que eu sou o cara técnico da V4 porque eu tô ali todos os dias teoricamente né vendo as dores vendo os problemas do dia a dia do cara técnico então eu sei que é uma merda fazer uma landing page eu sei que a galera do nosso marketing por exemplo tem uma page de vendas de franquia de assessoria na verdade que é uma bosta tipo que ela é uma punhetação da V4 é V4 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 compra de mim não vai vender aí tem uma taxa de conversão merda e ninguém sabe porquê tá ligado aí eu mostro isso os caras vão lá fazer uma page que converte melhor e tal daí faz mais sentido porque no fim das contas é tu entender melhor o público o que vocês acham o que vocês acham sobre isso e como vocês fariam isso porque como eu entendo melhor o meu público tá ligado tem várias formas mas eu queria ouvir isso de vocês animal o que você colocou aqui é entender ver a proximidade e a importância de um bom vendedor estar ali escutando o cliente até fazendo parte do processo eventualmente sujando a mão de graxa importante tem uma outra componente além da proximidade com o cliente que acho que você já colocou bem que é a pesquisa que eu acho que muita gente peca então tem muita coisa muito ângulo pra se explorar como você tá pensando em pesquisa mesmo que de novo vai além do demographics então poxa até porque o demographics nem precisa pesquisar muitas vezes tá ali só vê quem tá vendo e tal que se cadastra essa talvez seja a primeira camada os 2% iniciais que você deveria olhar então formas talvez até não tradicionais não convencionais de fazer pesquisa mas que eu adoro e que acho que vão clarificar bem meu ponto aqui então eventualmente procurar poxa vídeos de youtube sobre aquele tema que você tá querendo vender ou sobre aquela persona que você tá querendo explorar cara ali nos comentários do youtube é prato cheio pra você entender qual que é a dor qual que é exatamente o ângulo que o teu cliente tá sentindo aquilo ali é ouro até pra geração de headlines adoro fazer isso ali tá exatamente cara isso me incomoda isso eu acho bom isso eu acho ruim isso é uma merda não sei se vocês vão me pai depois mas e talvez a gente já antecipando um tema que a gente com certeza vai falar que é a importância da headline mas a pesquisa cara ele é o core de uma boa copy junto com essa proximidade do cliente definitivamente não tenho dúvidas a gente que acaba atendendo muitos clientes uma dificuldade que a gente tem é entender do setor que por consequência entender das peculiaridades daquele cliente então pra te construir ganchos por exemplo como que eu vou conectar é sempre sobre o cliente não sobre o produto isso é um lance a ver com a miopia do marketing às vezes a gente fica muito querendo vender o nosso produto como esse exemplo que o Gui deu vou lá fazer uma página da V4 vou ficar falando sobre como a assessoria é o correto é sempre falar do que o cliente sente como ele está e caminhar ele na narrativa pro estado que eu quero levar ele e no final dizer que eu posso fazer essa transformação mas se eu não estou em contato com o cara eu não vou saber quais são esses ganchos pra conectar aí eu vou acabar fazendo um anúncio que só fala cara, quer fazer curso de inglês? faça o meu ao invés de eu falar cara, pessoas que falam inglês ganham mais dinheiro tu quer ganhar mais dinheiro? ou tu quer ganhar mais dinheiro no teu trabalho? pô, quero então eu faço curso de inglês porque as pessoas ganham mais que é um benefício que faz sentido pro cara porque é o que ele realmente está buscando mas tu falou do aspecto da gente trabalhar lá com, sei lá 2.700 clientes acho, na data de gravação como que o cara faz pra entender esse público o cara que trabalha aí com marketing prestando serviço tá nos ouvindo como que ele vai fazer isso pro cara da indústria aí tem frameworks então tipo, um básico que eu tenho aqui rápido e que eu já posso passar pra galera é tipo assim é tu fazer as perguntas corretas perfeito tipo, eu sei lá como que é a dor do cara da indústria têxtil sei lá, tá ligado? mas eu sei que se eu descobrir 5 pontos do cara perguntando pro meu cliente perguntando pra quem tá lá na ponta eu consigo fazer uma boa copy esses 5 pontos é o que ele tem hoje ou não tem hoje a dor ou o problema que ele tem hoje como ele se sente como que é o dia a dia normal dele o average day dele ali como que é a rotina desse cara como que ele tá de status tipo, se tem alguma coisa que ele quer parecer publicamente de fato o status dele no cor da palavra e se existe algum mal versus bom pra ele sabe bem versus mal não, tipo assim em termos de em termos de como de mundo pra ele isso é o cliente do meu cliente no caso eu tô atendendo uma indústria eu tenho que entender como o cliente essa indústria têxtil se sente em relação a esses aspectos por exemplo quem é o demônio da vida desse cara a V4 vende pra outras empresas então um bem versus mal aqui no caso da V4 é o estado o estado é o mal pra todos os empresários é isso aí medo pode ser medo raiva o empreendedorismo é o lado bom da sociedade e o governo é o lado mal da sociedade então quando eu vou construir um conteúdo eu posso usar esse artifício tanto que o conteúdo que mais engajou no meu perfil nesse ano foi o conteúdo de eu falando mal do estado é isso aí e aí tu pega esse 5 que é o ter sentir o dia médio do cara o dia a dia o status e o bem versus mal e aí tu faz o antes e o depois como que é a vida do cara antes do que tu tá oferecendo pode ser um produto pode ser um ebook pode ser qualquer coisa que tu tiver oferecendo como que é antes o que ele tem ou não tem como que ele se sente e etc e como que isso vai ser depois tipo porra não ele hoje ele tem o estado fodendo ele ele tem que pagar imposto pra caralho mas com essa solução ele vai pagar menos imposto tributário como é a solução de tributação sei lá ele vai ter uma economia ele vai se sentir com sei lá menos raiva do governo o Germano por exemplo que gravou um Roy Hunters com a gente ele tem uma formação pra empresários também e uma uma headline que ele criou lá uma POV é empresa sem caos porque ele sabe que o average day de um empresário é o caos é o caos é a putaria ele não tem tempo livre então ele criou essa empresa sem caos empresa autogerenciável o Marcos Max também que gravou com a gente vai gravar hoje o status também né porque eu ter uma empresa autogerenciável eu posso ir pra praia minha empresa aí tem outra o Marcos Max ele já tá falando de Big Idea o Marcos Max ele fala lucro e liberdade daí tem a ver com esse lance status conecta totalmente a Big Idea vai ser o que tu pega por exemplo um desses 5 pontos vai ter várias ideias ali dentro coloca no liquidificador qual que são sei lá as 3, 4, 5 palavras que vão sistematizar e aí entra a pesquisa porque tipo assim o que tu vai fazer tu vai pensar nesses 5 pontos que eu espero que a galera anote aí ou ouça depois mas pega esses 5 pontos e aí tu pode fazer pesquisas com os teus clientes tá ligado tipo ao invés de tu perguntar digamos eu prestador de serviço tô falando com o cara da indústria ao invés de tu perguntar pra ele eu vou lá direto no cara que compra dele falo com ele converso sobre isso tento entender a vida dele sabe e é de fato às vezes os caras usam isso até pra fazer pesquisa por e-mail perguntar isso pro cliente em massa pra receber inputs porque tu vai começando a entender melhor quem é esse cara e eu acredito aí eu vou jogar uma ideia aqui que pros copywriters brabos aí talvez não sei o que eles achariam mas ninguém aqui é especialista em copy dá pra ter um episódio depois com especialistas mesmo vamos dizer assim mas eu entendi hoje em dia que muito da copy é framework é padrão os bons copywriters tem um framework um framework claro e seguem sistematicamente é tipo é isso tanto que não sei se tu sabe deve saber mas tanto que hoje em dia existem softwares que fazem copy tá ligado é AI que faz copy tu coloca lá cinco palavras e ele faz uma copy e tipo assim é a melhor copy do mundo claro que não mas é uma boa copy tá ligado te dar um bom ponto de partida porque é tudo framework é gatilho comparada à média que as empresas fazem é muito melhor porque as empresas só falam do seu próprio produto não falam do ponto de vista do cliente e aí tem um exemplo muito ao ponto de vista do cliente como é que tu fala com o cara sabe não sobre você tá ligado quando a gente vai quando a gente faz uma palestra ali muitas vezes similar que a gente faz do Groove tal V4 método V4 tal quando eu vou explicar sobre social media ou anúncios no Facebook da vida agora eu tô dando um exemplo que é assim tipo quando tu vai conhecer uma mina na balada ou um cara se tu for mulher ou o que for o que que acontece muitas vezes tu chega opa, tudo bem pô, sou aqui o Guilherme e tal beleza, tu desenrola aquele papo e pelo menos já aconteceu isso comigo em outros contextos e já deve ter acontecido com vocês da pessoa pegar e falar assim como é que é teu nome mesmo cara ah não, pô, sou o Denner ah beleza, é o Denner por quê? porque a partir do momento que a pessoa se interessou em como é que é teu nome mesmo aí que tu falou algo de útil pra essa pessoa aí tu chega se apresentando e até quando a gente falou de entrevistar aqui e não entrevistar o cara de verdade é real e eu concordei porque a pessoa não tá nem aí pra quem tu é até que tu traga algo de útil pra ela até que tu traga algo de interessante pra ela o contexto aqui que tá falando é que a gente tava fazendo um podcast com um convidado e eu falei cara, não vamos entrevistar o cara é, eu queria dar um contextinho vamos perguntar quem é o cara é porque e tu começou a porra do episódio perguntando quem é o cara mas tudo bem não tem problema eu falei pode falar em 30 segundos não era episódio sobre o cara mas é isso porque eu tipo na real o Paulo Cuenca deve ter passado um pouquinho antes uns dois episódios antes no máximo tipo tu não realmente a gente quer saber quem é o cara primeiro se ele tá aqui ele tá aqui era útil tá ligado o que vocês estão falando que dentro do meu frame de copy é uma componente que eu gosto de olhar bastante que eu vejo que nos outros frameworks não é tão presente é o nível de consciência nível de consciência do público em relação àquele produto então vocês chegaram a essa conclusão potencialmente porque a gente sabe que o cara que tá aqui escutando já conhece o Cuenca já foi exposto talvez nem conheça o Cuenca mas ele tá no Roy Hunters não pelo Cuenca ele tá no Roy Hunters porque a gente vai falar sobre content e aí o Cuenca é brabo ah agora eu sei quem é o Cuenca deixa eu ver o Instagram ele confia na nossa curadoria mas o esperado talvez é que conheça talvez não não sei talvez não tá ligado e foda-se não tem problema ou ele conhece ou ele confia na nossa curadoria um dos dois ele não vem aqui pra consumir também em função disso e o assunto do podcast era conteúdo então se eu ficasse falando muito do cara ia ficar chato principalmente que ele é um cara público então tem muita gente no episódio que a gente fez contigo quando começou aqui tu não era um cara público tu é low profile o cara quer saber o que é esse cara aí da XP ele vai te provar mas tem certeza do Cuenca ele já viu trouxendo podcast a história do cara entendeu então foda-se quero saber a dica prática então foi mais ou menos como a gente fez com a doutora Carla também né que a gente não ficou falando tanto dela falou mais do império não sei o que e tal aí ficou um podcast muito mais interessante do que só a entrevista se a gente fosse um podcast de entrevista o cara também estaria esperando por isso mas ele não tá esperando por isso aqui né faz sentido momento do ciclo que o cliente tá e até o post lá se a galera for atrás tem um highlight meu no meu Instagram que eu tava falando sobre a landing page e tal vocês vão ver que a estrutura de landing page por exemplo tu só começa a falar de ti da tua empresa ou da tua solução meio final porque até antes tu vai tá fazendo falando do problema conectando porra do que que tá acontecendo qual que é a transformação que existe uma esperança que as coisas vão ser melhores e aí tu joga uma autoridade pra falar cara eu sei te dizer isso porque eu só ver 4 assessoria 2 mil clientes mas se eu falasse isso lá em cima que é o que as nossas pages fazem muitas vezes ver 4 e vender o seu produto foda-se não tô nem aí quase que é o cara que tá ali na rua ali na 25 quer comprar quer comprar tem a ver com o que o cara tá falando tem nível de consciência essa página que tá falando ela não é feita pra um cara com baixo nível de consciência essa é a página que tava no anúncio mas o anúncio é pra quem buscou no Google por marketing digital não não anúncio Facebook público aberto é mas é a mesma página que tá falando sim mas é essa que tava rodando tá ligado mas ela tá pegando nível de consciência alto ela não tá puxando o cara com nível de consciência baixa ela marca direto ela não tá querendo pegar o cara puta você quer sei lá sabe eu tô vendendo mas a gente tá falando da V4 tipo eu mas eu tô pegando o cara que quer contratar um serviço de marketing eu posso ir direto ao assunto aí você é o erro porque daí todo mundo acha que tem que construir uma conversinha mas eu não preciso te convencer a comprar geladeira eu só preciso falar meu geladeira tá barata tá na minha mão agora eu vou fazer uma puta página de vendas uma puta história pra te comprar geladeira não comprar geladeira não faz tanto sentido mas o nosso produto ele é complexo o suficiente e diferente não é o serviço de marketing como qualquer agência que existe há centenas de anos pode ser tem uma abordagem diferente tem mas ele sabe que é uma empresa que é a gente de marketing sabe então eu só tô mostrando ó a minha é mais focada em venda resolve teu problema de cadastro saber mais eu posso ir pra uma outra abordagem posso mas não necessariamente essa aqui é inválida entendeu porque tem a ver com o processo do cara e tem outra coisa faz sentido isso é um ótimo porque isso também muda a experiência porque se eu tô vendendo copywriter um curso de copywriter o mundo nem sabe o que é copywriter aí eu vou ter que criar uma narrativa não adianta eu falar assim eu tenho o número de pessoas que sabem o que é um curso de copywriter é muito pequeno eu preciso criar mercado o número de pessoas que sabem o que é um serviço de marketing é 100% das empresas todas sabem que existe empresa que presta serviço de marketing mas nem todas sabem que precisam nem todas sabem que precisam aí eu por isso que minha headline na página é nosso negócio é vender o seu todo mundo precisa vender mais então ela já chega assim nosso negócio é vender o seu quer vender mais? meu negócio é vender o seu produto vender pra mais pessoas vender mais esse entendeu? pode ser que faz sentido com isso que vocês estão falando aqui agora vamos pensar o próprio e-commerce cara o e-commerce ele já estampa ali a geladeira é outro nível de consciência é outro nível de consciência você não precisa de uma empresa não precisa de uma empresa que tu seja polishop que tu inventou uma invenção maluca lá de uma variação de uma geladeira que é uma empresa que vai ter um vídeo de vendas de 20 minutos da porra da geladeira é uma empresa de copywriting tem lá exato menos uma empresa de produto mais uma empresa de copywriting então esse é o detalhe esse é o lance do princípio que a gente tem que se lê o lance do nível de consciência é importante porque se o cara já tá em um nível de consciência mais alto pode ser um pouco mais pragmático na conversa mesmo ou tu pode ir pra uma outra trilha e pá faça o teu sentido perfeito brabo eu tenho uns não vem falar das minhas páginas caralho eu quero botar uma contra a outra pô é isso que eu fiz lá mas anyway a gente tem a gente falou sobre frameworks eu tenho alguns aqui pra gente discutir que na prática até dá pra gente disponibilizar depois no telegram pra galera eu tenho um link com eles mas é são alguns frameworks mesmo templatezinhos pra tu só preencher que te dão boas headlines e eventualmente até te dão bons textos boas ideias de textos mas principalmente pra anúncio tá ligado o primeiro deles é o mais óbvio mas funciona muito bem que é o de dor e benefício então tipo assim tu começa o texto começa o teu título com já imaginou não ter mais essa dor? já imaginou vender mais? tá precisando vender mais? tá cansado de vender pouco? tá cansado das agências que te fodem? sabe tu tá sofrendo tá com dificuldade de XPTO e aí tu bate na dor e no benefício ah então faça isso e ganha aquilo ou então se cadastre aqui e conheça um novo serviço de marketing digital cadastre aqui e conheça a franquia da V4 esse é o famoso cara faça X e ganhe é esse aqui bate na dor bate no benefício simples e direto e são headlines que conectam tá ligado? são headlines que são simples relativamente simples de fazer também vou pegar o gancho aqui com outra dimensão que eu gosto muito do meu framework que é o nível de sofisticação do mercado que é o quanto que o cliente já tá é quanto ele já foi bombardeado por aquele tipo de oferta por aquele tipo de produto aquela categoria dentro puta dentro da experiência dele no geral então vamos pensar o próprio mundo de infoprodutos aqui né cara dois três anos atrás era puta era quase que má tinha pouca coisa comparado hoje em dia né então uma headline mais direta mais simples talvez de dor benefício como você tá colocando aqui converteria muito mais né mais alto nível de consciência funcionaria melhor esse aqui ou menos sofisticação no mercado porque não tem muito player porque hoje não tem muita solução ainda não tinha não tinha hoje já fica mais trivial cara mais um papo desse tem um exemplo que eu escutei o João esqueci o João é ESDC instagramer é um copywriter que eu sigo bastante ele ele conta sempre a história de como que provavelmente nasceu o copywriting lá na e ele conta a história do talvez da Roma Antiga né porra tá lá começou o mundo e tal e aí o primeiro médico talvez a primeira pessoa deu a sacada de puta vou ensinar vou ajudar as pessoas emagrecerem né Roma Antiga não tinha nada mato alto o cara foi lá e colocou uma placa ajuda você a emagrecer porra lotou né gente demais ali querendo emagrecer e tal o mercado não era sofisticado primeira vez que alguém tava vendo uma solução assim porra o cara bombou no dia seguinte um outro médico viu isso ele falou porra cara interessante né é só colocar essa placa tranquilo vou colocar também teve algum algum nível de procura sei lá dois meses depois tinha uma porrada de gente fazendo isso e não funcionava mais total o que o próximo cara teve que fazer o próximo cara teve que procurar o aí aí o João fala muito mecanismo único que eu até anotei aqui eu acho que ele ele se inspira muito na turma lá da gringa aqui né o próximo cara vai precisar e aí mais um componente aqui de uma boa cópia que é o mecanismo único né esse próximo cara que vai que tá tentando disrupt disruptar esse mercado ele vai precisar vir com o que há mais né ele vai precisar vir com uma cenourinha essa cenourinha é te ajuda a emagrecer com a dieta porra da tireoide ou te ajuda a emagrecer rápido em 20 dias ou comendo doce e aí o mercado vai se sofisticando então você vê que você você precisa ir muito mais além pra conseguir como é que é essa característica que tu chamou que é característica única mecanismo único mecanismo único isso é legal isso é muito bacana eu quando eu tô explicando fundamentos de marketing eu falo de ciclo de vida do produto né que todo produto ele é introduzido ele traciona ele matura e ele morre o produto de tecnologia é muito claro né tu lança o celular ele introduz cresce e em um ano ele já maturou e aí a polança o outro senão ele morre e eu falo que nos anúncios é a mesma coisa né tu lança um criativo ele começa a tracionar aí ele matura e morre e ele faz isso muito rápido então tem um ciclo de vida do criativo que aí tu precisa encontrar um novo ciclo de vida do próprio mercado que as pessoas tendem a copiar porra esse cara aí tu precisa encontrar um novo mecanismo único um novo diferencial uma nova proposta que é um pouco daquilo que eu tava falando do marketing nosso ali da galera bater muitas vezes no mesmo argumento tá ligado e não pensar nos frameworks assim tipo só fica no vamos vender mais vender mais V4 aquela coisa e cansa tá ligado porque o cara já viu várias e várias vezes né isso faz muito sentido isso conversa também com a dificuldade que na margem a gente enquanto marketeiro vai sempre enfrentar mais os nossos mercados tendem a ser a ficar naturalmente ser humano né cada vez mais sofisticados cada vez você precisa dar o próximo passo o nosso vem junto com mais gente sabe o que é legal disso até pro cara que às vezes tá nos ouvindo e ele não é tão experiente até o próprio cliente que às vezes tá aqui só ouvindo mais contrato marketeiro ele fica procurando uma estabilidade no processo de vendas através da internet não vai ter nunca vai ter muda de profissão é sempre cíclico vai dar bem hoje amanhã dá mal amanhã dá bem depois dá mal o Max me perguntou hoje isso o Max participou aqui recentemente ele falou assim cara não sei velho eu tenho um time bom tenho gente pra caralho tenho dinheiro e não sou um retardado por que que às vezes dá errado e eu cara é a vida mano é isso aí tá ligado a vida construir a ponte é quase sempre igual a física é o marketing então mas a ação humana ela não é ela é uma ciência complexa não é uma ciência complicada e não é linear é um bom exemplo as coisas complicadas são mandar o homem pra lua é complicado é difícil pra cacete mas tem um jeito tem uma fórmula que tu faz e vai dar certo copiar e colar provavelmente vai dar certo agora organismos complexos é tipo criar um filho tu pode fazer de um jeito e dar certo do mesmo jeito e dar errado porque várias ações isoladas que formam aquele ecossistema fatores externos é tipo assim cara tem uma pessoa tem um exemplo muito bom disso que é tipo assim cara quantas pessoas vão pro Rio de Janeiro de Congonhas em toda sexta-feira como é que tu vai prever isso nossa tipo existe um número deve ir sei lá 15.775 pessoas na média só que deve existir esse número existe a gente buscava vai existir só que pensa só cada uma delas são ações totalmente isoladas o motivo que fala aquela pessoa aí só que tu consegue ter um grau de predição mínimo porque tem muito volume sabe mas são pessoas indo pra tudo que é lado com a ação propositada cada um tem um motivo pra estar indo pra aquele lado porque hoje eu controlo quer dizer que sempre vou controlar ah não porque amanhã tem covid e acabou zero vão ir pra São Paulo amanhã tem um aeroporto novo ou uma empresa nova de aviação então em algum momento isso vai acontecer porque é sempre cíclico agora se tu quer algo previsível com certeza vai procurar um jeito de mandar homem pra lua ou seja dificilmente por esse mesmo argumento um copy ele vai ser perpétuo é um argumento de copy vai ser perpétuo nada é perpétuo ele tende sempre a ter um decay é e dependendo do nível de complexidade de competição do mercado isso pode ser mais rápido ou mais lento mas fatalmente vai chegar lá e pra você que gerencia um time de marketing tu tem que entender isso pra pressionar o time num nível correto e compreender também que os caras não interessa o que eles façam quão bom eles sejam os melhores marqueteiros do mundo em algum momento não vai dar certo e outro mesmo vai dar bom e outro vai dar errado eu gosto da analogia que o nosso trabalho aqui isso vale muito pra copy todo dia a gente deveria estar chutando uma, duas, três bolas pra área fazendo uma coisa nova testando algo testando algo novo principalmente pra copy e é muito parecido em uma semana muito parecido em uma semana você chutou 20 vezes pra área tudo mais que você tentar mais chance tem de acertar você fez um ou dois gols e um golaço e a galera relaxa e é isso que importa e a galera relaxa porque a nossa natureza no fim das contas é mano não vou mexer nesse time que tá ganhando aqui tá tranquilo relaxa e aí o negócio começa a cair e fudeu perfeito exemplo porque a ação humana é na prática num campo sempre do exemplo do Inter de Porto Alegre quem ia esperar que o Inter de Porto Alegre ia ganhar o Mundial de Clubes contra o Barcelona o melhor time do mundo o melhor orçamento Ronaldinho Gaúcho Eto'o lembro certinho do Eto'o e o cara vai lá e o Gabiru faz um gol e ganha do Barcelona o Barcelona nem sabia quem era o Inter mesmo com o melhor time com o melhor orçamento o Barcelona não sabia quem era o Inter isso é real ou só um aleatório era só mais um time aleatório da América do Sul sabe eu ia saber mais ou menos provavelmente em 10 jogos o Inter só ganharia 1 eles não estavam preocupados preocupados com o Inter entendi em 10 jogos provavelmente o Barcelona ganharia 9 mas aquele dia mas teve um aquele momento o cara acertou um gol perfeito e o cara não acertou nenhum enfim teve um alinhamento de mundos ali pro bagulho acontecer nunca mais vai acontecer de novo alinhamento de estrelas mas é o Inter então não vai dar certo de novo chegamos mais uma componente aqui que é o contexto contexto atual ajuda muito ajuda ou atrapalha né então por exemplo ano passado deve ter muita gente de infoproduto aí digital escutando a gente o negócio estava lindo pra fazer lançamento confere março abril do ano do ano anterior do ano passado quando começou o covid as pessoas começaram a ficar em casa teve aquele negócio de story de live toda hora toda hora porra acho que muita gente mudou de patamar ali em termos de de resultado e até pensando o contexto das empresas diminuindo o investimento portanto CPA mais CPC e CPA mais atrativos mudaram de patamar então o contexto também foi aquele evento o contexto do momento sócio sócio econômico daquele momento pode impulsionar muito uma copy e um negócio ou ferrar ou ferrar faz sentido saber surfar o que está acontecendo naquele momento é instrumental aí pra conversão maravilha vou puxar um outro framework aqui pra gente poder discutir também que é eu falei do 5 que é o ter o sentir o status e tal o segundo aqui é o sobre ter quer que eu segure o segundo aqui é sobre ter então tipo assim tu pode trabalhar o sobre ter da seguinte forma que é ter está tendo um estado anterior da vida do cara é um sentimento anterior da vida do cara por exemplo cara tá trabalhando com uma agência é uma dor de cabeça ou tá trabalhando com uma agência é estressante por isso a gente criou XPTO por isso a gente criou o seu produto XPTO faça isso ganha aquilo padrão de final meio CTA então é trabalhar o ter anterior com o sentimento anterior mostrando que existe uma nova coisa uma solução pra resolver aquele problema tá ligado é tipo assim é exatamente esse exemplo aqui depois a galera vai ter o framework pra seguir mas é isso ter que fazer alguma coisa ou não ter alguma coisa te deixa dessa forma então por isso a gente criou o XPTO você tá frustrado com a rentabilidade da poupança por isso nós criamos a XP Investimentos tipo isso algo assim tipo isso bem essa pegada mas olha só tudo bem a gente tá falando a gente tá sendo até contraditório pelo que eu tô pegando porque a gente falou muito que é framework aí agora a gente chega nos frameworks a gente fala não é tanto framework porque o framework fica velho e aí o mercado sofistica e fudeu mas framework ele ajuda modelo diferente de framework isso aí são modelos modelos é isso aqui é modelos faz sentido mas isso aqui qual que é a moral não é que o cara tem que seguir isso aqui mas é só mais recursos pro cara ter mais algumas ideias e poder gerar uma copy diferente não que ele tenha que fazer exatamente assim e pra sair da inércia isso é maravilhoso porra bota lá pra tu fazer um é sempre mais difícil exatamente bota lá pra tu fazer 10 copies faz 10 copies de anúncios pra mim aí do nada tipo pô fudeu tá ligado você vai pensar como agora tu tem esse framework que eu falei dos 5 passos tu tem alguns desses aqui isso aqui já te ajuda a sair do zero tá ligado principalmente pra headline a gente acho que não deu aqui o devido peso da headline dentro do processo de copy a headline é vejo muita gente falando de 50 60 70% e eu concordo eu concordo às vezes até mais dependendo do ponto de vista porque tudo é capa lá do Cunha que é exatamente porque a tua headline é a primeira coisa que o cara vê se não pegou não tem chance filme que não tiver bom trailer não vende é isso aí cara o mundo que a gente vive o esquadrão suicida que a gente citou lá puta trailer da hora do caralho é um filme de merda tá ligado aí deu o mundo que a gente vive hoje cara é meio clichê né mas vamos lá a gente tá sendo exposto a diferentes estímulos toda hora né cara é o cara pensando no Flamengo é o que ele vai jantar é a família é o globo.com é o e-mail do trabalho é os 74 whatsapps é a DM é gravar o story puta todo mundo cara normalmente você tem 2, 3, 4, 5 segundos pra capturar a atenção do cara e aí a importância de uma boa headline essa headline é a diferença entre ele parar puta e ali é microsegundos vou clicar não vou clicar e aí sim eu vou conseguir descer no funil fazer aquele cliente descer no funil 70% da atenção na headline faz sentido alguém na internet fala essa frase eu não sei quem é então foda-se o crédito mas é é transformar segundos em minutos é o Ícaro é o Ícaro que fala é boa é que eu ouvi isso do Felipe mas eu tenho certeza compartilha a gente aí compartilha a gente pelo amor de Deus vem falar sobre cópia aqui mas é isso tá ligado porque no fim das contas às vezes até não é nem segundos o cara leva menos até e se a headline for boa ele te concede minutos possivelmente pra ler um texto pra ver um vídeo pra ler uma page e assim esse é um exercício até de empatia que eu recomendo muito pro meu time e pra quem tá escutando é parem aí uma hora do dia de vocês e olhem a quantidade de anúncios que vocês estão recebendo a quantidade de push de apps que vocês estão recebendo é isso que teu cliente tá recebendo também então aqui você vai ter empatia de entender cara qual que é a importância de você realmente fazer toda essa pesquisa que a gente tá falando conectar dialogar porque é ali naqueles 3 segundos que você vai capturar não é simples não é simples então provavelmente eu já vi esse número em algum lugar sei lá a gente tá exposto a 100 diferentes impressions ou enfim dia é por dia é bem mais é mais de mil é uma grosseria é uma grosseria mas fico pensando aqui no feed do instagram vamos limitar aqui talvez ao celular feed do instagram e push de celular deve ser 100 só de advertiser os conteúdos tudo hoje tu disputa com o conteúdo da tua avó da tia do cara exatamente e olha que interessante o exercício você começar a olhar o seu próprio CTR das mil exposições que você teve no dia quantos copies realmente te engajaram provavelmente duas três quatro qual foi a última que tu lembra talvez tu nem vê nem na tua cabeça nem lembra e até mais interessante do que isso eventualmente você não lembra provavelmente você não lembra mas eventualmente você comprou o produto então você viu cara a headline H1 H2 foi o instrumento o veículo que te fez descer naquele funil você não lembra qual é mas te converteu é verdade eu lembro que eu comprei uma camiseta uma das poucas coisas que eu comprei direto no instagram foi uma camiseta da insider store by the way que é uma boa camiseta é boa só que eu não lembro patrocina a gente por favor já patrocina o flow lá patrocina aqui também mas eu não lembro exatamente qual que era o anúncio provavelmente era um negócio de era divertido era divertido era legal e tal provavelmente alguma coisa assim eu converti tá ligado mas é uma coisa agora esse também entra um ponto de tu analisar com o teu olhar por exemplo eu compro pouco velho direto assim de um ad tá ligado tipo no instagram no facebook não direto é direto muito pouco por isso que o facebook ele leva pouca conversão no analytics da vida que a gente já falou acho que aqui alguma vez last click porque o cara ele até ele é pego pelo facebook o cara até vê mas comprar de fato ele normalmente não tá no momento de comprar é pra começar o relacionamento exatamente ele é um influenciador eventualmente não é só dialogar e vender tem dialogar é gerenciar aquele relacionamento exato guiar engajar e por fim vem a venda boa eu tenho mais um aqui esse aqui eu gosto eu tenho um exemplo bem eu tenho um exemplo aqui que é aleatório mas é legal que é o pra tu bater no sentimento no que o cara sente então é tipo assim você está se sentindo xpto aí o sentimento do seu público por conta de dor aí a dor que o teu público tem então a gente fez isso faça aquilo ganha aquilo padrão é muito parecido com o anterior mas esse aqui bate no sentimento o outro tá batendo no que o cara tem ou deixa de ter esse aqui bate no sentimento daí tem um exemplo aqui bem legal que olha só é um negócio que vende uma estruturação de funis até o anúncio a imagem é bem legal que é tipo assim ó você está tentando vender alguma coisa online que é o cara tentando fazer mas está se sentindo sobrecarregado com a ideia de colocar um funil de 17 passos funcionando então a gente criou esse negocinho aqui que cria os funis pra ti automaticamente porra eu quero saber o que é isso eu também tenho que fazer funil em uma mão do caralho e aí a imagenzinha depois a gente bota ali no telegram também mas a imagenzinha é assim ó que é como é fazer um funil na vida real versus como é usar o que aí é o antes e depois que eu falei tipo mostra claramente como que é antes como que é depois então isso parece ser um bom anúncio parece que funciona tá ligado o que vocês acham sobre isso? acho isso parecido com o que eu falei anterior né eu estou sentindo frustrado com a rentabilidade da poupança por esse motivo a gente criou nosso fundo de investimento da XP faz sentido? perfeito que investe pra você e rentabiliza muito mais abra um conto aí terceiro anúncio tem um que eu sou péssimo eu gostaria de eu não sei se existe alguma forma de eu aprender a fazer isso melhor mas eu gostaria se vocês souberem me digam que é analogias esse aqui é um que é difícil de tu encaixar pelo menos pra mim é muito difícil encaixar eu não consegui pensar com uma boa analogia da V4 por exemplo mas funciona mais um... 3XP do marketing digital é mas só funciona com essa XP nem todo mundo conhece essa empresa não é muito grande quem importa conhece quem importa conhece quem importa pra V4 conhece daí faz sentido entendeu? eu botei essa analogia no meu deck pra captar investimento porque todo investidor se liga e converteu? tem ajudado eu comecei agora a fazer a captação desse round e logo a gente anuncia boa faz muito sentido como que ela funciona essa estrutura depois eu tenho um exemplo também que é tipo assim é como se fosse XPTO para o teu mercado é exatamente isso é como se fosse XP do marketing digital lá fora usam muito isso tem um muito lindo aqui vocês não precisam nem ver a imagem só tá escrito assim entre aspas Airbnb for dogs caralho velho eu entendi já tá claríssimo entendeu? é o Airbnb de cachorro é isso que eu preciso talvez se eu tenha um cachorro é Uber de X é Amazon de Y exatamente a turma usa muito é porque tu conecta com o que o cara conhece tu pega desce mais rápido o cara no funil fica mais fácil clicar entendi a gente nunca rodou isso por exemplo é porque a gente é uma V4 de uma franquia ela é bem diferente de uma franquia clássica não é uma franquia de venda só que é o cara entende você fala assim não, a V4 é uma assessoria que você associa ao nosso escritório papapá vai pagar um hot pelo uso aí o cara já não entendeu nada cara, é uma franquia uma franquia e é isso aí ah, a franquia entendi então eu tenho que ter uma loja não, tu não precisa ter uma loja aí gera as opções aí eu vou detalhar depois mas quando eu falo assim uma franquia de marketing o cara uma franquia de marketing é legal confusão não gera conversão importante ser direto é muito importante boa tem mais alguns aqui que vale a pena para bater rapidinho assim eu pulei alguns que a gente já discutiu tem um que eu gosto também que é de lógica tipo esse funciona bem para quando tu tem bastante dado então tipo no caso da V4 a gente tem autoridade porque a gente tocou milhares de clientes então tu usa algum argumento algum fato tipo daí tem um exemplo aqui x% dos consumidores estão dispostos a fazer tal coisa mas apenas x% sabe fazer esse tu tem que cuidar porque tem o lance assim de tu ir tem um viés que fala sobre isso de dependendo do número não significa nada para a pessoa sabe te falar assim cara esse celular tem trocentos gigas só falar foda-se tem um tera precisa da referência o que o Diabes fala cabe mil músicas e nenhum som para a gente cabe em quantas músicas no seu bolso cabe mil músicas no seu bolso que era o que como o Diabes diz o iPod a indústria está falando ah cabe mil tera foi a primeira headline do iPod então é o jeito de trazer um fato tangível mas de um jeito que o cara saca sabe tipo as maiores empresas do Brasil investem no meu negócio puta foda sabe são meus clientes o que 475 grandes empresas são meus clientes sabe faz sentido boa eu acredito que é isso pelo menos dos que eu tinha aqui os que são mais válidos são esses eu vou deixar disponível para a galera no Telegram um link que tem 11 frameworks diferentes para vocês usarem com alguns exemplos de estruturações escolhe um para vocês fazerem para vocês criarem para fazer o título do podcast vamos ver aqui isso aqui é tua vamos fazer um de analogia ser pequeno é como se fosse o Ícaro de Carvalho do deixa eu pensar o flow para marqueteiros o flow para marqueteiros se fosse mais entrevista seria isso qual que tu quer eu estou pensando aqui no fio de estar se sentindo tal coisa por causa de uma dor acho que esse pode ser bom estar se sentindo de alguma forma anterior por conta de um problema uma dor do cara estar se sentindo que seus gatilhos não convertem mais pop é muito mais que gatilho mas esse é muito longo só como é que é o frame está se sentindo está se sentindo daí o sentimento anterior do cara o sentimento que ele tem por conta de xyz xpto mas aí fica sem counteraction fodeu é ok mas é uma headline daí depois teria por isso a gente criou tal coisa ou aqui tem os hacks de copy hacks de copy frameworks de copy alguma coisa assim mas talvez fique longo demais deixa eu ver eu fiz no meu instagram um post sobre isso deixa eu achar aqui é pro título é o meu eu joguei no eu fiz um highlight chamado copy na prática porque eu falava dos frameworks tá ligado pode ser assim sente-se está se sentindo está se sentindo um copy frustrado suas copies não convertem mais não mas é por tem que ser sentimentos tipo está se sentindo um copy fracassado frustrado 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 sabe suas copies te frustram você não conecta com o seu cliente não tem que ser sentimento solução para copywriter frustrado nossa essa aí essa é boa essa é boa a solução para um copywriter frustrado tá tá aí tá na mão fechou ou não seja um copy frustrado pensa aí tá aí tá aí tá aí Tchau.